Ah, meu recheio de foda aqui. Corrupt 7, hein, mano. Corrupt 7. Achei que era batom, achei que corrupt. Tem dois gente 7, eu peguei um aqui. Nossa, é um bobinha comigo e não encontrei. Perfeito, mano, perfeito. Prove isso aqui. Tipo, opa 7. Vou pegar Thompson direto, tá? Mostra seu bambuzo, cara. Não tem bambuzo. Meu Deus do céu. Mano, pior que se ele virar em mim, eu insta morri. Tem uma palha cheia do seu lado. É, tem uma palha cheia do seu lado aí. Ele tá comitando. Eu caio 6. Ah, não chego na palha. Cuidado com o base. Vou cair na palha. Não cheguei a tempo. Droppou o call 3, check, né? Dropei, dropei. Ele vai levar meio do mapa aí, eu acho, part of the country, talvez. Vou dar uma estelfada aqui. A caveira tá do lado. Ah, ele veio pra mim. Ah, ele veio. Tá indo pro save. Feixou, eu vou pegar um. Só vou dar um. Sim. Tá quanto aí, gente, de vocês? 80. 80? Eu vou deixar o meu 9-9, tá? Vai tomar hit, senhor? Ou não? Tá assim? Não, tô bem longe, ele vai givar. Givou. Tá indo pro meu do mapa. Tô campeão no 7 aqui. Vou me posicionar aqui no 9, hein, looper. Tô calando na call 3, mano. Já achou? Nice. Já achou, já achou. Pode vir 7. Tô aqui, já. Nice, guys. 3 ganhos. Nice, velho. 3 fresh, mano. Vamos? Perfeito, velho. Perfeito. Cara, ele é um bobinho aqui. Vai só sair do gancho, eu acho. Tenho certeza. Eu achei um totem enfeitiçado 1, mano. Esse cara. Não tem arruinar. Eu não vou tirar essa. É um espectro. Não, eu não vou tirar esse totem. Peguei-me. Eu tô no gen do 1. Vai que ele vira em mim? Ah, virou, virou, virou. Tá comigo 1. Ah, consegui sumir com o Lucky Break, era 1. Ai, cara. Vai precisar tankadas aí ou não? Ah, tá dando shift stack. Pode vir 1, Saripa? Vai me curar? Sarge, deixa... Sarge! Ele foi embora. Posso te curar. Gavou, Caveira. Talvez vá 1. Tá vindo 1, eu acho. Ah, vai ter que tankar. Vamos ver pra onde que ele vai. É, foi por aqui. Deve ter gen lá no 9. Nice. Não tem pallet aqui, tá certo? Eu tenho 10. Caveira, droga. Eu posso tank, posso ter o que quiser. Tá vindo pra mim, cara. Fazendo check. Quer tank? Tem pallet mesmo. Eu tô chego. Não, eu tô indo check pra você me resetar, tá? Peguei, eu tô indo 2 aqui. 2 space. Tô check com o ninja. Tipo, opa, check. Foi check, check. Tendo check, tendo check. Não, eu vou comitar essa Pemba aqui, mano. Mano, eu vou pegar o 4 ali. Vou cortar um com o 2 aqui. Me give-o, eu acho. Você vai popar? Ele me viu na check também. Comitei, comitei. Claro, foi em você, Vandy. Foi em você. Vem em mim? Eu tô com ele 6 e 9, mano. Cara... Ah tá, tá comigo, tá comigo. Nossa, foda que os portão tá 7 e 1, né, mano? Tá abrindo... Eu posso aplicar o tankas, eu tô aqui no 6. Ele pode ter no edge ainda, mano. Verdade. 4 tá 9 e 9. Oxi! Nossa, é o fakes? É o fakes, tô com ele 8. 3 tá aberto. Vou correndo atrás do Vandy aqui. Não, acho que ele não vai ter no edge não. Tô voltando 6. Ah, vou dar W. Tô 3? Aham, tô indo 3, indo 3. O ninja tá tentando... Eu vou contornar aqui a pedra. Tem pallet check. Só contornar aí. Pode vir, torjou. Bateu. W, W, guys. W, guys. Ele vai tentar passar por nós, mano. Ele tá indo por trás da check. Vai ter que pegar look. Ah, eu posso me resetar aqui. Ah, não tem self-care bot não. Tô acostumado. Foda. Ai! Vacilei, mano. Não, trollei, trollei. Eu não vi ele. Eu não vi ele vindo. Oxi, deslugou pra mim? Eu borri, eu borri. Não, voltou. Eu vou me arrastar, mano. Vai levar pro B, já acabou. Ah, dá pra fazer esse save de... Ai, mano, caralho. Eu fiquei tão focado em, sei lá, pensar em curar no carro. Porque eu não vi ele ruxando, mano. Trollei, guys. Foi mal. Ih, o B, tem a caveira? Foi eu, sim. Ai, ele... Tá safe. Morri. Não, 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 não. Contorna. Entrega não, ninja. Ai. Ai, fodeu, guys. Vamos dar muito hook pro Sprag. Bora resetar. Aqui, aqui, aqui. Bora resetar. Bora resetar. Eu tenho o BT de livre. Eu tenho o BT de livre. Guys, eu sou... Vai, faz... Faz o double save lá, vocês. Eu sou o D. É preciso. Ninja não pode tomar item. Ah, perfeito, perfeito. É isso. Volta, volta, volta. Salve aí. Nice, guys. Nice. Dois hook pro Sprag tomando. Boa. A gente vai esperar meu BT. Eu tenho a Ginevidade. Troca virou DS ainda, né? Yes, guys. Agora o tio play só precisa fazer três hook. Check... Check dois? Yep. Se você achar que é dois, eu tô nove. Eu tô nove. Eu tô no oito, nove aqui no G. Ah, não. Não, não. Tá puxando... Vocês estão. Eu tô três. Ele virou em mim no oito. Pega meu G. Ué, você... Ah, já vai tomar o G. Aqui é oito? Ah, check é dois, check é dois. Meu G. Do oito, nove, ele ficou... Ele tem rancor, tá? Eu tô fazendo, seja... Cuidado quem tá no Rei Leão é ele. Eu aviso se ele virar ele. Tá comigo aqui ainda. Cadê ele? Ah, ele foi oito, foi oito. Em direção a main build, nove. Tem quem tá chegando aqui. Ah, ele todo fofo. Não dá pra comentar. Yep. Ah, tem ninguém aqui no set, mano. Tem um G. Eu vou acabar aqui, eu também. Nice to meet the game, bro. Não, se ele tá numa check, também. Nem precisa pegar o outro. Abri um baú aqui, porque no camp do Pug não vale. Mano. Tu bota... Eu estou aqui. Ai, meu Deus. Eu levei a árvore junto, o armário. A long. B, deliverance. Vou lá. Passou... Ah, ele tá agora. Lembrando que ele tem rancor, mano. Eu tô na caquita. Relaxa, eu dou o desce. Eu já tomei ganho. Eu tô chegando de save aqui. Ele tá aqui parado. Tá parado? Você é 9-9. Se ele vir em mim, eu dou o desce. Eu já vou pro portão do 1 já. 1 tá aberto, 1 tá aberto. Ele veio aqui abrir o armário. Nice. Ele foi em 2. Tarde demais, trickster. É, 1 tá aberto. 1 tá aberto. Onde que é o outro? Cara, eu não sei se eu chego não. Ele tem faca, mas eu tô tentando. Não, eu vou lá. Eu vou tankar, hein. Meu Deus. E eu tenho a deliverance. É, eu só posso abrir o portão. Eu não posso tankar, mano. Chegando, tô na cheque, tô na cheque. Ah. Só de que cê tá a duas faquinhas, mano. Ah, ele ativou o poder. Ah. Eu tô me arrastando pra pallet. Ah, não cheguei. Delivrence, deliverance e sprint. Será que ele coloca aí do lado do portão? Alguém me cronou. Colocou na 4-all. Alguém me cronou. Cara, se ele trollar, eu vou pular, tá? Tô indo. Uhum. Vou pular e coloco o portão. Só me cronou aqui na meia, também. Se ele vir em mim, ninja, no portão, dá pra você pular e nova, hein. Ele tá longe, ele tá longe. Consegue sprintar pra cá? Sprintei, sprintei, sprintei. Dá pra você tankar, eu acho. Ah, ele tá esperando o que, o BT? Ah, ele tem... Ah, que burro, mano. Oxi. Ele conseguiu ter derrubado o ninja na faquinha, mano. Ai, 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 ai. Não. Não. Não entendi também. Caralho, ele podia ter derrubado o ninja, ele abaixou a faca. Olha aqui, acaba abaixando o mais dentro. Não vem uma nurse, senão um blight. Vai vir agora. Não tem ruim, não. Peguei o gen do 2. Gastei meu sprint já, foda-se. É um legion, perfeito. Ah. Bate, Givou. Não, vai. Tem skin, tem skin, tem skin. Givou. Gahitou, Givou. Não, tem. É legal poder. Eu tenho com você, irmão. No vc zone. A gente pop a Sasha. Ah, pega de frente. Eu vou pro 2 direto pra Sasha. Vou pegar 1, né? Cara, eu preciso tirar 2 totem, só de menos. Só que vai que ele tem pente. Nossa, tem que levar o 8 fundo. Tem totem aí onde você tá tirando e lá no 8 fundo. Eu vou pegar 3. É, score de novo. Peguei a 6, né? Por isso que ele escolheu. Ele tá indo em direção a 7. Eu acho que vai 4, pelo jeito. Eu sou. É 4, deve 1, Vand. Tá vindo, tá vindo. Eu acho que o totem é dentro dessa jungle. Tem o do Will Me. Tá comigo na jungle do 1. Tá que liga o poder em mim? Pudê, esse cara não vai me derrubar de novo, não. Como é que o caipisse maluco? Ahn, tá cometendo aqui. É, Legion, a gente tem que espancar pra ele desanimar do boneco, tá sério. Ele é mal tarado em ficar ativando o poder na frente de você e desativar toda hora. Ahn, me perdeu, tá tá indo o 6. Não, tá indo o 4. Tá indo o 4, 8. Aham, tá indo o 4, 8. Vamos poupar que eu vejo isso. Pegar 3. Jorque nem vai dar. Como assim, ele vindo pro 2. Tá vindo pro 2. Alguém... Ah, velho. Foi no caveiro, na real. Pelo menos cheiro é o poder dele. Tá, deixa eu sair daqui. Padre, né? É o Série? Sim, mas eu tô... Dá o Mande aí. Dá o Mande, calma aí. Vai for em você, né? Tô campando o portão aqui do... Tem, tá indo o... Tá, eu não... Liga teu Adrenal, cê quer cair? Como é que cê quer fazer? Hum, calma aí. Vai falar que eu lio. Tá novento o Mande, cara. Pode ligar. Não vai dar. Abri no 1 barra 4. Abrindo, abrindo. Vai me blocar. Não, não blocou. Ele aceitou. Pode abrir. Estou pepô happy aqui no 3. Cuidado do cu no Ed. Ai, meu Deus. Nossa, eu nem imaginei. Cara, meu Mande ficou 90, eu não conseguia. Porque eu tava muito perto dele. Eu tava tirando o meu topo, não sei se eu morro.